Olá, segunda série do Ensino Médio. Vamos para a correção da atividade de redação. Páginas 80, 81 e 82. Página 80. Palpites, opiniões, escolhas. Texto e interpelação. Vou pedir para que vocês lessem esse rap, a vaga, e respondessem as páginas 80, 81 e 82. Correção da questão 1. Resuma a letra desse rap, insira o nome do texto do autor e não deixe marcas de subjetividade. É uma questão pessoal, tá? Eu corrigi de um por um e eu vou dar um resumo que eu fiz para vocês, tá? Para que vocês confiram se ficou mais ou menos assim. No texto, a vaga, do rapper Oji, conta-se a história de um homem que é tentado a cometer atos ilícitos, porém, sua consciência o alerta sobre os perigos do crime e ele acaba desistindo. No final, uma vaga de emprego lhe é oferecida. Então, é um parágrafo que resume claramente, de forma coesa e coerente, tá? O rap que foi dado a vocês, para vocês interpretarem. Questão 2. A página agora 81. Parafrasei uma situação descrita no rap que pode representar a causa do problema social apontado. Então, o que é parafrasear? Reescrever com as palavras de vocês, tá? Vocês podem dizer que nesse rap a principal crítica é sobre a desigualdade social, que em alguns casos leva o indivíduo ao crime. Percebe-se que a personagem principal quer uma remuneração para superar os dias de cão, mas a busca deve ter se mostrado difícil. A ponto de ele, por exemplo, ver uma bolsa aberta, uma bolsa aberta a possibilidade de um roubo. A letra também é moralizante, ilustrando a conduta correta e a aquisição da vaga de emprego. Então, essa é a explicação da causa do problema social apontado, a desigualdade social. Na questão 3. Em relação ao enredo, letra A. Indique o tipo de linguagem utilizado no rap. Exemplificando com dois versos do texto. Então, na letra A, você vai dizer que a linguagem pregada nas letras do rap, na letra de rap, é muito próxima da oralidade, da linguagem coloquial. Há o uso de gírias no texto, onde ele fala, Minazinha, Moscou, para nós passar bem, tô e tava. Utiliza gírias no texto. Letra B. Indique a tipologia textual predominante do texto. Qual é a tipologia? É uma narrativa, porque é uma exposição de acontecimentos, de uma série de acontecimentos encadeados, em sequência. Na letra C. Comente a ideologia moralizante abordada. Resposta. O texto sugere que o cotidiano, a todo momento, nos testa, fazendo-nos passar por algumas provas. O caminho a ser escolhido depende de cada um de nós. Você vai dizer que, além de fato de todos esses gêneros serem escritos em versos, outra semelhança são as rimas e o ritmo alcançado por elas. Mas a origem desses três gêneros não é a mesma. E há também a diferença nos arranjos sonoros. O cordel, através de rimas, narra histórias reais, fictícias e também notícias do mundo. O repente, utilizando-se do improviso, cantado e acompanhado por um pandeiro e viola, traz o duelo entre dois trovadores que cantam o cotidiano do povo do Nordeste. Já o rap é o mais popular. Ele tem variações entre cantar a realidade social dos moradores das favelas, os problemas com a polícia e a relação com as mulheres e com as drogas. Essas são as características do cordel, rap e repente que se contrapõem. Na letra B, por que é importante trabalhar com gêneros como esses na escola? É uma questão pessoal. Eu coloquei a seguinte resposta. É fundamental para conhecer as características do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, construindo a noção de identidade nacional e pessoal. Na questão 5, nós temos um trecho do rap do Gabriel Pensador. Vamos partir para a página 82. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Quem marcou a letra B com um apelativo pelas marcas de interlocução acertou. Letra B da questão 5. Na número 6, nós temos a história da máquina que faz o mundo rodar, que é um fragmento de um texto, você vai responder a seguinte questão. No fragmento, as escolhas lexicais remetem às origens geográficas e sociais da literatura de cordel. Exemplifica essa remissão o uso de palavras como... Quem marcou a letra B, Agreste, Sertão, Juazeiro, Matuto, Médio e Senhor de Engenho, acertou. Na número 7, a pergunta é a seguinte. As ilustrações ao lado, denominadas xilografuras, possuem estreita em relação com o tipo de literatura popular nordestina, que por sua vez inspirou outros autores, como Ariano Suassuna, em O Santo e a Porca, por exemplo. Essa literatura popular é chamada de literatura que marcou a letra C, de cordel, acertou. Após essa correção, vou pedir para a próxima proposta que vocês leiam a questão 29 das páginas 60 e 61 e respondam a questão, tá? A questão 29 fala o seguinte. Então você tem o texto 1, que é uma imagem, um texto de linguagem verbal e não verbal. Você tem o texto 2 como base, para responder. O texto 2 termina na página 61. Respondam, façam uma redação coerente, coesa, dissertativa, argumentativa, ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá, gente? Questão 29, somente a questão 29 da página 61 e 62, tá? E enviem para o chat ou para o meu e-mail a foto. Para o e-mail pode ser a foto. Para o chat vocês vão digitar, tá bom? Até o dia 11, segunda-feira, tá? O prazo do dia 7 ou do dia 11. Um beijo, fiquem com Deus.